É tudo nosso! É tudo nosso! Música do verão, música do carnaval, porque o nego tá pensando que é brincadeira e o povo pode tudo abaixo de Deus. É Deus e o povo. Quem tá com o canário dá um grito aí. Um, dois, um, dois, três, seis. É tudo nosso! Pra cima! Quem é o pé? É tudo nosso! É nada deles! É tudo nosso! É nada deles! É tudo nosso! E quem brigar é na manha! Quem brigar é na manha! Simbora! Não batar de frente, não! Você sabe qual é meu plantão! O pão de é pesado, fique ligado! Quando passar você vai ver! Eu tô de bobeira! Se demore, eu levanto a poeira! Não brinque com a gente! É do carnaval! É do carnaval! Obrigado, meu Deus! Quem brigar é na manha! Quem brigar é na manha! Não batar de frente, não batar de frente, não batar de frente! É tudo nosso! É nada dele! É nada dele! É nada dele! É tudo nosso! É tudo nosso! Eu sou o canário! Eu sou o canário! Caralho! Eu sou o canário! É tudo nosso! Eu sou o canário! Caralho! É tudo nosso! Querido, galera! Joga pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Ai! 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 Tira o pé do chão Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima É tudo Vambora, galera Eu sou o Caneiro Tá ligado que eu sou o Barril? A pomô tá aí Tá ligado que eu sou o Barril? Tá ligado? Eu sou o Barril Eu sou o Barril Eu sou o Barril Prepara, prepara, prepara Vai, 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 vai Balança, balança, pra cima, pra cima Vai, 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 vai Tira o pé, tira o pé É só o Caneiro Tá ligado que eu sou o Barril? Obrigado, meu Deus O Escolito É tudo nosso 7, 1 3, 2, 7, 1, viu Tudo nosso É tudo nosso É nada dele É nada dele, é nada dele É tudo nosso Pra cima, pra cima Vambora, vambora Que, 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 que Toda minha favela tá aí misturada, velho Muito bom Vamos swingar, vamos swingar